É tão linda e de sempre que me ama Toda noite você clama Que só quer ficar comigo E diz que nascemos um pro outro Uma vida é muito pouco Sem nada tem sentido Quando eu penso em tudo terminar A paixão de me avisar Que eu vou me arrepender Que eu tenho que achar outra saída Não pensar em despedida Se quiser sobreviver Não quero ser mais um inconformado Só vivendo no passado Mergulhado na saudade Não tendo do outro lado da cama O alguém que a gente ama E nos dá felicidade Sentimento de saudade e paixão Invadiu meu coração Ocupando sem aviso Saudade tem no sono e deixa triste A paixão ainda insiste Em tirar o meu juízo Não sei se estou certo ou errado Mas estou apaixonado Reclamo meus direitos Só peço que Deus tenha piedade Faça a paixão e a saudade Desocupar o meu peito Não quero ser mais um inconformado Só vivendo no passado Mergulhado na saudade Não tendo do outro lado da cama O alguém que a gente ama E nos dá felicidade Olá pessoal Estamos iniciando o programa No Ponteio da Viola Pela Nova TV Eu interpretei pra vocês Essa música Minha né Tem autoria minha Que é Paixão e Saudade Essa música é minha E do Inar É Inar Culto Rosa Inar Então A parceria né A parceria com o Inar Então pessoal Hoje Tenho o prazer de anunciar pra vocês Outra dupla lá de Barra do Garça Rapaz Lá da Bela dos Araguaia Que é Matheus e Gabriel Menina da boa Daqui a pouquinho É isso aí Voltamos com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E como sempre Rapaz É um prazer pra mim Apresentar esse programa Porque A Viola aqui chora mesmo E cada vez Parecendo gente melhor Aqui Temos aqui mais uma dupla De Barra do Garça Lá da beira do Araguaia Que faz parte Dos catireiros E é Matheus Tá bom Matheus? E aí E o Gabriel Gabriel Tudo bem? É um prazer pra mim Recebê-los aqui Viu? Ah o prazer é nosso Tudo bom E vocês Pelo jeito Vocês não tem mais do que 52 anos cada um Não ainda não Tá quase É então Gente nova Com vocês aí Pontinhando a Viola Já mostrando Nossa Nossa moda raiz Isso é bom demais Quando aparece por aqui Mas pega no laço mesmo Não deixa escapar não Tem que pegar mesmo É um prazer Então Vamos mostrar o trabalho De vocês aí Fazendo um modão? Vamos Fazer uma música Do Tiago Viola Um grande compostor Certo Linda princesa Linda princesa A minha vida cigana Fez de mim Um prisioneiro Prisioneiro Das lembranças De um amor Tão verdadeiro Acabou Minha alegria Minha vinda É só tristeza Depois que me despedi E você é linda Princesa Meus sonhos Que eram lindos Se tornaram Se tornaram Pesadeiro Acorde Penso Comigo Onde está Seu paradeiro Solidão Que me acompanha Deixa Um abraço De saudade Por que durou Tão pouquinho Essa tão felicidade De saudade Música Morena Eu não suporto Eu não suporto Mais viver Nessa agonia Preciso Dos seus carinhos E de sua companhia Mais como ter Se vivemos Tão distantes Se princesa Nem seu morrer Não esqueço Seu semblante Um jeito de esquecer tudo Eu preciso Encontrar Mas o que faço E que sinto Me faz De você Lembrar O cantar Dos passarinhos Me traduz Em uma frase Vai viver Seu grande amor Deixe-te Sentir Saudade Música Ô Moda Sentida hein rapaz Moda demais Quem que é mesmo Falou é Tiago Viola Tiago Viola Tiago Viola Tiago Viola é bom Pra escrever hein Muito bom Pra escrever Moda boa demais E apaixonada Eu sei interpretar Divino aí Bom demais Parabéns Vou fazer um pequeno intervalo Já voltamos pessoal Supermercado Pegue leve Tradição a mais de 35 anos Servindo a família francana Temos um excelente açougue Frutas e verduras fresquinhas Além de produtos alimentícios Perfumaria e higiene E bebidas em geral Faça seu pedido por telefone Que entregamos em sua residência Rua Voluntário Mário Mazime 1902 Estação Supermercado Pegue Leve O tempo todo ao seu lado Compartilhar Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem Afinal É dividindo nossa vontade de crescer Que levamos mais sabor Pra sua casa E pro mundo É compartilhando nossa veia empreendedora Que aceleramos a passos largos E é trabalhando juntos Que ganhamos Nas quadras e na vida Só uma cidade que compartilha Tantos valores bons com a sua gente Pode avançar com qualidade de vida E oportunidades pra todos Governo de Franca Compartilhar e avançar Café Tia Luisa Produzido com grão 100% arábica Garantia de procedência Que identifica a seleção das melhores safras Semeadas e colhidas em condições especiais Que proporcionam uma bebida saborosa e agradável Para todos os paladares Prove o café Tia Luisa E sinta o verdadeiro aroma e sabor Do melhor café todos os dias Café Tia Luisa Feito por quem entende de café Estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E hoje apresentando esses meninos aí Rapaz lá de Barra do Garça Vai cantar pra lá hein Bão demais E tem mais agora mesmo Um abraço a todos aí Amigo de Franca Hinoleiro Ô Tchau Lana Um abração aí Barracão da Viola Ei O pessoal tá firme aí hein Todo dia tá Agarrado aí rapaz Quando der cantando é no snook Tremão demais É isso aí, pessoal. Vocês já estão começando a cantar novinho. Começamos, a gente tem bastante tempo de cantar. Tem uns cinco anos que a gente já canta como dupla. Mas começamos bem pequeno. O pai é violeiro, né? O avô é violeiro. Desde pequeno. Não tem para onde correr, né? Os tios também é tudo violeiro, né? Então não tem jeito não. É, seguir essa bandeira. O aprende, o apanha, né? É desse jeito. E vocês estão cantando bem pra caramba. Ah, obrigado. Vocês estavam lá também no Racha de Viola, participaram lá. Participaram lá, gravaram uma moda lá no CD também. Certo. Isso é bom demais. O que vocês vão apresentar pra nós agora? Vamos fazer um pagode do Tiago Viola também. Certo. Olhos lindos. Olhos lindos. Vamos lá. Aqueles dois olhos lindos fizeram meu coração Bater ainda mais forte, sentindo grande paixão Chegaram brilhando igual sol na tarde de verão Quebrando em mil pedaços a dor de uma ilusão Foi o dia mais bonito quando ela apareceu E com todo o seu carinho logo ela me moveu Deixando dentro de mim amor maior do que eu Um amor que já não cabe dentro de um peito meu Dentro do meu coração já não há mais lugar pra dor Pois ele está carregado de muita paz e amor Desde quando me perdi num olhar encantador Minha vida tem mais lindo e o mundo mais forte Aqueles dois olhos lindos são hoje tudo pra mim Um amor tão belo e puro não pode nunca ter fim Nos braços daquela rosa linda como o gaspim Pra dizer logo a verdade eu sou bem feliz assim Ué, aqui eu tô vendo o seguinte Essa família cada um é mais lisa que o outro na viola Vocês fazem disputa ou não? Ué, tem a disputa entre a família lá, mas disputa sadia É sadia? É É porque esses dois aqui é filho do professor Ah, pronto Filho do professor Tem que aprender, né? Que é da dupla professor e prisioneiro, né? É verdade E já estiveram aqui também no meu programa e deram um show aqui Então pessoal Vamos cantar mais uma então? Vamos cantar mais uma Não vamos perder tempo não, né? Vamos cantar um clássico então Saudade de Araraquara De Zé Carreiro Carreirinho Bonito demais Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei Campinas Triste Lagoa dos Bananás Os olhos que lá me viram De certo não me ver mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois rivais Quem parte leva a saudade Pra quem fim quer muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando agora eu pra trás Eu te quis ainda te quero Cada vez querendo mais Os agrados do meu amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro De onde meu susteiro vai Meu coração é um cuitelo Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais Bom, que clássico esse aí De Zé Carreira e Carreirinha Rapaz Muito bonito, hein? Muito bonito E olha, tá esquecido, hein? Tá Porque Não é que tá esquecido Se o pessoal não canta, né? É E quando vê esses cantos Tá um modão desse aí, ó Uma alegria pra gente, viu? É, se o pessoal novo Que tá vindo procurar Lembrar dos clássicos Tem que, né? Tem que relembrar, né? É Tem coisa bonita por aí Parado no tempo, né? Pois é Bom demais, gente Muito bom Obrigado Vamos fazer mais um pequeno intervalo Já voltamos John Ross Traz para você Botas texanas personalizadas Masculinas e femininas Botas para montaria Botas country feminina Botinas country E vários modelos para seu trabalho e lazer Compre pelo site ou pelo telefone John Ross O melhor country aos seus pés Café Tia Luisa Produzido com grão 100% arábica Garantia de procedência Que identifica a seleção das melhores safras Semeadas e colhidas em condições especiais Que proporcionam uma bebida saborosa e agradável Para todos os paladares Prove o café Tia Luisa E sinta o verdadeiro aroma e sabor do melhor café todos os dias Café Tia Luisa Feito por quem entende de café Estão voltando com o programa no Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV Com Matheus e Gabriel Ei meninada boa Ei Matheus e Gabriel Vocês estão com um projeto de gravar Bom vocês participaram do racho de viola Já tem uma música gravada lá né Sai agora do quarto racho O nosso projeto é Estamos já começando Até esse ano Começo do ano que vem A gente quer estar com CD na praça aí Beleza, beleza Então tem O jeito que vocês estão cantando Cantando bem pra caramba Tem que jogar Jogar CD na praça aí E de repente o trem vinga aí É, quem sabe né Vem dinheirinho pra mão né Sem contar o prazer né De mostrar o trabalho todo Então vocês deixam o telefone de contato aí Pro pessoal Então você pode estar falando no 66 né Mato Grosso 992 27 2361 Ou 66 992 03 14 36 Aí ó Pronto Se quiser achar os meninos É só dar mil quilômetros É pertinho aí Mas pro telefone É um segundo Ele chega lá Aí depois é só combinar Aí você vê né É isso aí pessoal Foi um prazer viu Agradeço demais Vocês terem participado do meu programa aí A gente que agradece A oportunidade que o senhor está dando Que é isso Vocês fizeram um cantar bonito aí Gostaram do trabalho Obrigado Divinamente Viu Obrigado Então vamos cantar a saideira Vamos cantar a saideira Desemulato Flor amarela Flor amarela Quem tem paixão tem motivo Pra chorar de vez em quando Eu por exemplo sou Levo a vida solução Tem dias que já levanto Sem ter por que suspirar Sem ninguém pra reclamar E poder desabafar No fim acabo chorando No fim acabo chorando Talvez isso seja próprio De quem vive tão sozinho A mente voa no espaço Mas não encontra o carinho De beijo de água nos olhos Com o canto de um passarinho Tudo me faz lembrar dela Até a flor amarela Lá da beira do caminho Ei, ai, ai É duro pagar pecado Quando não se deve nada Acordar no meio da noite E parar a madrugada Sofrer por quem não merece Sem ao menos ser lembrado Mas no meu caso é sem jeito O que eu tenho aqui no peito É muita mágoa guardar Ei, ai, ai A lua já vai se embora Deixando o mundo no escuro Mas logo, logo amanhece E assim será meu futuro De novo o sol aparece E o amor que eu procuro Quando essa paixão passar Eu quero me entregar A lua já vai se embora A lua já vai se embora A lua já vai se embora E a lua já vai se embora